A Organização Mundial da Saúde declarou no último sábado que está a promover a investigação em África de medicamentos naturais para a Covid-19 e outras epidemias. Desta forma, foi aprovado um protocolo para os ensaios clínicos da fase 3 de medicamentos à base de plantas. Estes ensaios são essenciais para avaliar plenamente a segurança e eficácia de um novo produto médico. De acordo com a África CDC, o número de mortes devido à Covid-19 em África subiu de sábado para domingo para 33.818. Neste período, registram-se 8.626 novos casos de infecção. A África Austral continua a registrar o maior número de casos e mortes e a África do Sul, o país mais afetado. A Organização das Nações Unidas incentiva o mercado de trabalho a garantir igualdade de remuneração para homens e mulheres. De acordo com a ONU, o impacto econômico da pandemia da Covid-19 tornará a disparidade salarial de gênero ainda maior. Entre os fatores está o fato de muitas mulheres trabalharem nas indústrias de serviços, hotelaria e no setor informal, que foram os mais atingidos. Sabia que a amamentação pode reduzir o risco de cancro na mãe? Além da proteção do bebê, a mãe também se beneficia. Durante o período de aleitamento, ocorrem alguns processos que promovem a eliminação e a renovação de células que poderiam ter lesões no material genético, diminuindo assim as chances de cancro da mama na mulher. Por isso, amamente e encoraje o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida e procure manter a amamentação até os 2 anos ou mais.